A Secretaria de Saúde antecipou a campanha de vacinação contra a gripe que teve início hoje. Essa primeira etapa vão ser imunizados aí apenas os grupos prioritários. Eu quero saber, inclusive, com a Ana Bianchini, viu? Quem é que vai receber essas doses iniciais, Aninha, com você? Muito bom dia, querida. Bom dia, Fred. Ótimo dia pra você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A vacinação contra a gripe, então, começou hoje aqui em Brasília, de acordo com a Secretaria de Saúde. São mais de 125 pontos que estão disponibilizando as doses da vacina contra a gripe, incluindo, Fred, um ponto que foi montado na rodoviária aqui do Plano Piloto, justamente como eles fizeram na época da vacinação contra a Covid. Lembrando que Brasília passou na frente. Isso porque a campanha nacional de vacinação está aí prevista para começar no dia 25 deste mês, mas o Distrito Federal acabou recebendo aí antecipadamente mais de 100 mil doses da vacina e já aproveitou pra iniciar logo todo esse esquema de vacinação aqui em Brasília, porque a gente sabe que o brasiliense, Fred, gripa e gripa muito. O clima aqui da nossa cidade não ajuda muito, por isso o Distrito Federal passou na frente e já recebeu aí essas doses. E você perguntou, né, Fred, qual que vai ser esse público-alvo dessa primeira fase? E eu vou ler aqui pro pessoal de casa porque é muita gente, então vamos lá. Idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, pessoas com doenças crônicas, professores, profissionais da saúde, caminhoneiros, motoristas de transportes públicos, rodoviários também, funcionários do sistema prisional e também profissionais das forças de segurança e salvamento. Lembrando que a dose que está sendo usada nesse momento protege contra três tipos de vírus, porque a dose dá trivalente. Pra se vacinar, só basta procurar esses pontos de vacinação, levando consigo aí um documento de identidade com foto e também a carteirinha de vacinação. Quem se vacinou no ano passado, Fred, tem que se vacinar de novo, então não é aquele negócio, ah, eu já me vacinei contra a gripe e não vou. Não, tem que vir também e se vacinar mais uma vez com essa trivalente. Lembrando que a expectativa do governo federal é que pelo menos 75 milhões de pessoas se vacinem aí nos próximos dias e a lista completa aí com todos os pontos já está disponível no site da Secretaria de Saúde. A gente está aqui no posto da 102 Sul, viu, Fred? E por aqui o movimento já está intenso, as filas estão grandes, vários idosos por aqui buscando essa imunização logo no primeiro dia de campanha aqui na capital do país, Fred. Pronto, tá aí. Hoje, inclusive, conversei com amigos, né, que foram em postos de saúde aqui na Asa Norte e disse que a fila estava de boa, viu? De manhã a fila estava de boa. E vambora, gente, independente da fila, vai se vacinar.